Senhora, Senhora do Amortão Oh minha linda rei anão Virei costas a castela Virei costas a castela Não queirais ser castelhana Senhora, Senhora do Amortão Senhora do Amortão Eu provano não prometo Que me morreu Que me morreu Que me morreu do amor Andou vestida de preto Senhora, Senhora do Amortão Senhora do Amortão A vossa capela cheira Senhora do Amortão Senhora, Senhora do Amortão Cheira a cravo, cheira a rosas Cheira a cravo, cheira a rosas Senhora do Amortão Senhora do Amortão Senhora, Senhora do Amortão Legenda Adriana Zanotto